Eu te convido para conhecer agora o espetáculo Os Brusundangas, que fala sobre um país fictício onde impera a desigualdade social e o mau uso do dinheiro público. A peça é a primeira adaptação do livro homônimo de Lima Barreto, escrito há 100 anos atrás. Mas essa homenagem faz uma atualização para os dias de hoje e está em cartaz no teatro do CCBBBH. Vamos conferir? Renato, ele é um autor, um diretor, um ator brilhante, mas a adaptação feita por ele faz com que o espectador faça uma viagem nesses 100 anos. Você não olha só para trás. É um convite para você olhar o que tem evoluído ou estagnado no nosso país, na nossa humanidade, na nossa educação, nos nossos aparelhos públicos, sociais, nas nossas políticas, principalmente o que os políticos estão fazendo com a gente. Nós que os elegemos, que pagamos os seus salários, o que politicamente em 100 anos mudou no Brasil. Mais do que isso mesmo é ter o corpo preto falando sobre isso, né? Não alguém falando da gente, não, mas a gente colocando a nossa ideia, a nossa expressão, a nossa opinião, né? Porque é importante a gente ter opinião. Eu acho que todas as cenas, eu acho que o destaque é esse também. Em todas as crônicas, tem um ponto de vista nosso, a gente nunca está só falando assim em vão, não. Tem sempre uma reflexão nossa também, que passa para a plateia, né? A gente pergunta quantas pessoas pretas tem na plateia, a gente pergunta o que você pensa da nossa Constituição. A gente quer uma dica, uma opinião, uma... para a nossa Constituição, o que você quer para a nossa Constituição. Então a gente depende muito da plateia também, a plateia está muito junta. Eu te amo, eu te amo! O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos perguntar à plateia... A brasilidade no espetáculo é a tatuagem do espetáculo. Quando você entra, você tem uma identificação com o cenário que o público vai poder ver, com as cores do nosso figurino, com os gêneros musicais que nós passeamos nesses 100 anos. Começa com Chiquinha Gonzaga e chega até o funk, com a forma que nós falamos, com a nossa pesquisa histórica, ser um autor brasileiro. As pessoas estão muito acostumadas a montar clássicos estrangeiros, e a gente tem um clássico brasileiro. Que eu chupava, que eu chupava, que eu chupava um charuto de cadela. E lá fui uma noite. Respeitável público presente! As pessoas se identificam com Shakespeare, que é um autor inglês de muitos séculos atrás. Imagina você se identificar com um autor brasileiro, de pele escura, um homem brasileiro que é conhecido mundialmente, mas é pouco conhecido aqui. Então, o convite nosso de montar literatura é pensando nos nossos jovens. Hoje, um jovem vai fazer o Enem e muitas vezes não conhece os autores, não conhece a literatura brasileira. Então, o nosso compromisso, a nossa missão, enquanto companhia teatral, é construir pontes, encurtar distâncias. Se os jovens não estão lendo, a gente vai montar os livros no teatro e convidar não só os jovens, os mais velhos também. Eu acho que é uma peça que fala de vida pulsante, assim, e você vê isso em cena. Corpo preto, o nosso corpo é musical, sabe? Nós temos a música pulsando no nosso sangue, a música, a dança. Então, quando a gente coloca isso tudo de uma forma brasileira mesmo, né? Porque cada vez mais a gente está buscando isso, um teatro brasileiro puro, né? Tem muitas referências de fora. O Lima até brinca muito com isso, isso é muito bom, porque o brasileiro tem essa coisa sarcástica, tem essa coisa do humor, tem essa coisa. Então, quando a gente pega isso sabiamente, coloca no teatro e começa a brincar com o mundo, por isso que a peça é universal. Vem, 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 meu bem, vem que hoje tem, é terra de ninguém, vem que tem cheio, e aí e aí e aí e aí e aí e aí